E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje é um desafio, não tá no Cozinha Desafio, mas é um desafio do Panelinha Vítia. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito ainda, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e um comentário e manda pra um amigo. E esse é o Desafio Panelinha, que eu fui desafiado lá no Instagram pelo João do Se Metendo na Cozinha. E é um desafio que a gente tem que fazer um bolo, no caso seria o bolo de limão com glacê, da Rita Lobos. Só que você tem que modificar e usar a sua criatividade. Então eu vou usar a base da receita, mas eu vou fazer com maracujá. Então vem comigo no detalhe. Nossa Rafael, você chamou pro detalhe e nem falou que tem que fazer? É verdade. Fazer o seguinte, cortar o limão, o maracujá. E a gente vai fazer uma polpa de maracujá. Usando só o maracujá e um pouquinho de água. Colocamos todo o maracujá aqui. Agora a gente vai colocar aqui, ó, cerca de 50 ml de água e vai bater. Batemos, agora a gente vai peneirar e reservar essa polpa. Certo? Terminamos. Agora num passo de mágica, todos os ingredientes estarão aqui na nossa mesa. Esse é o bichão mesmo, hein, doido? Não disse? E aqui eu tenho farinha peneirada. Tem que peneirar pra essa receita. E a gente já vai fazer o seguinte. Aqui na farinha a gente já vai colocar o fermento, que a gente também vai peneirar. E o sal. Peneiramos os ingredientes. Agora a gente vai dar só uma misturada aqui, de leve. Pra todos ficarem incorporados. Certo! Agora a gente vai precisar de um bowl, de uma batedeira. E a gente vai fazer o seguinte. Colocar a manteiga, que está em temperatura ambiente. E a gente vai bater até ela ficar fofinha. Aqui eu estou usando manteiga mesmo. E vai fazer total diferença na nossa receita. A manteiga fifofofofinha. A gente vai fazer o açuquinha. Vai colocar o açuquinha. A gente coloca o açúcar. E vamos bater de novo. Gente, eu coloquei aqui aos poucos, porque a minha batedeira é meio fraquinha. Então se a sua for igual a minha, coloca aos poucos também. Já dei uma batidinha e já vou colocar o resto. Batemos. Ficou homogênea. Ela vai ficar tipo uma farofa, né? Mas ela vai ficar misturada. Vê aqui no detalhe. Mais fácil. É, ué. Vocês viram aí como tem que ficar? Parece uma farofa, uma ambrosia. É assim que tem que ficar. Ficando assim, a gente vai fazer o seguinte. Ovo. Lembrando que vai ser um a um. E quebrar no bolso pra não dar ruim. Agora a gente vai bater. E toda vez que colocar um ovo, bate bem. Até ele incorporar totalmente. É quase como fazer bomba. Inclusive, vocês querem uma receita de bomba? Eu vou fazer aqui no canal. Só mandar aí que a gente faz. Terminamos de bater. E agora eu vou colocar o leite em pó. Terminamos de bater. E agora a gente vai misturar o nosso maracujá com o leite. Aqui eu tenho 150 ml de leite. E eu vou colocar 100 ml de polpa de maracujá. Dá aquela misturada. Misturadona. Agora é a hora da gente colocar a farinha na nossa massa. E a gente vai colocar a farinha intercalando com o nosso leite com maracujá. Então vai aos poucos para a onda bela. Para, 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 para. Antes disso, já pega e pré-aquece o seu forno, senão o seu bolo vai dar errado. Que viagem é essa, véi? Gente, terminamos de bater. E agora a gente vai colocar na nossa forma. Essa aqui é uma forma com furo de 24 centímetros de diâmetro. A gente vai colocar essa massa maravilhosa. Gente, a dica aqui para dar aquela sentada, ó. Entendeu? Gira rápido. Ele vai sentar. Mostra aqui, amor, para você ver. E essa dica aqui de girar, peguei lá da Rita Lobos. E eu vou deixar o link da receita dela aqui na descrição. E quem fizer, marque a hashtag panelinha20. Agora a gente dá aquela clássica. Duas batidas e vamos levar para o forno. O povo, enquanto assa o bolo, lava a louça, tá? Chegou, meu povo. Depois de aproximadamente uma hora no forno, o nosso bolo assou. E agora a gente vai esperar esfriar bem. Se não, acontece o que aconteceu nesse vídeo que vai estar linkado aí no card. E eu esqueci de avisar. Façam o teste do palito. Depois de lá uns 30, 40 minutos de forno. Façam o teste. Eu assei no forno elétrico. Comecei só com a parte de baixo. E depois de uns 35 minutos eu coloquei para dourar. Beleza? Vem aqui no detalhe para ver como ele ficou bonitinho. Vocês não podem sentir o cheiro que está isso aqui. Que está off. Hum! Hum! Ó, a gente vai esperar esfriar muito bem. Então, caso a gente mude de lugar, é por conta do sol. Beleza? Então volta para quando estiver frio. Voltamos para a hora da verdade, que é a hora de desenformar o nosso bolo. Aquele mesmo esquema. Vamos passar a faca aqui do lado. Colocar no prato e depois na boleira. E aqui está o nosso bolo na boleira. Lindo, maravilhoso. E agora a gente vai fazer o nosso glacê. Vamos colocar bem aos poucos o nosso extrato de maracujá. De colher em colher. E vamos mexendo. Gente, acabei utilizando tudo. Aqui tinha 50 ml do nosso extrato. Então agora, feito isso... Ha! Olha! Ó! Ó! Vamos colocar aí em cima aqui. Ai, meu Deus! Olha! Está lindo, vai! Gente, espalhando de uma forma mais uniforme possível. Isso aqui é o toque, né? O toque final do nosso bolito. Alerta! Neste momento não temos uma finalização, pois o celular não estava gravando. Mas não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like neste vídeo e seguir a gente no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira. E fora isso, vem comigo. Ó, uma técnica para limpar a nossa espátula da... Não é espátula essa aqui. Vou ensinar uma técnica para limpar. Ó, vem aqui na altura. Assim. Não, não vou ensinar isso, não. Vai!